A gente tem uma equipe para fazer justa esse alçamento, saber quantos métodos de grama, tudo de acordo com todos esses alçamentos que a gente faz, é tudo na base do SINAP. O SINAP é um sistema que tem onde ele dá um valor geral de um monte de obras do Brasil todo. É um valor como se fosse mediano, de ponto que vai gastar. Tudo a gente faz baseado no sistema, até porque, como o Murilo falou, o Ministério Público ficou muito em cima da gente. Tudo a gente faz direitinho. Então aqui os meninos trabalham, eu vou te levar lá para o meu funcionário, para que eu possa conhecer. Nessa outra botinha aqui, a sala de reunião, às vezes a gente precisa fazer uma reunião geral dos funcionários, a gente faz nessa sala.